MIGUÉ CONQUISTA O CORAÇÃO 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 MIGUÉ CONQUISTA 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 TIPRO A gente vai ficar com o carnaval, a gente vai ficar com o final. Vai ficar com o carnaval, não vai chegar, não vai chegar. O nosso amor é, o nosso amor é, o nosso amor é. O nosso amor é, o nosso amor é. É um dia onde chega, que o carnaval não verá. O carnaval está a namorar, e o seu carnaval vai chegar. O carnaval está a namorar, e o carnaval está a namorar, e o seu carnaval vai chegar. Amigo Anahora Amigo Anahora Amigo Anahora Olha aí!